Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal pra você que assim como eu é completamente viciado em Astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar pra vocês a respeito de planetas fora dos limites. Você já ouviu falar em planetas fora dos limites? Pois é, a maioria das pessoas nunca nem sequer ouviu falar disso, mas saiba que eles são muito importantes e eles podem marcar a diferença no seu mapa entre ser um gênio ou uma pessoa comum, entre ser um rebelde ou ser uma pessoa comportada, entre ser um criminoso até e uma pessoa que anda na linha. E o que é um planeta fora dos limites? Bom, imagine a Terra aqui, certo? E o Sol tá aqui, brilhando aqui na Terra. O Sol tem um raio de incidência, tá? Onde ele bate. A partir daqui a gente tem os trópicos, né? De Câncer e Capricórnio. E acima disso, ou abaixo dos trópicos, a gente não tem a incidência direta do Sol. O Sol, na Astrologia, é o quê? O Sol é o Rei, tá? O Sol, ele que manda em tudo. Ele é a autoridade. Assim como Saturno também é uma autoridade. A gente fala de Saturno como uma autoridade da repressão e do controle, mas a gente fala em Sol, quando a gente fala de Sol, a gente fala de o Rei, tá? Aquele que usa a coroa, aquele que manda. A gente também fala de ego, de controle, de domínio, claro, certo? Num lado sombra, pode ser um controle exacerbado, mas no lado luz do Sol, a gente tem justamente a capacidade de liderança, a capacidade de se impor e de colocar a auto-expressão, certo? E o Sol, ele comanda toda a festa da Astrologia. O Sol ilumina, o Sol é nossa alma, o Sol é o que a gente precisa fazer brilhar dentro da gente. E quando um planeta, ele tá fora dos limites, ou seja, isso a gente tá falando de declinação, a gente não está falando de graus de atuação, de um planeta de graus de longitude, que é o que você vê. Quando você abre o mapa e você vê aquele círculo, você tá vendo o quê? A longitude planetária, que é a que é ao redor da Terra. Agora, quando você fala, né, horizontal, longitude. Agora, quando a gente fala de declinação, a gente tá falando de latitude, que é o vertical aqui, certo? No desenho do mapa, você não vê isso, você vê isso em tabelas adicionais. E o que acontece é que, dependendo da... Então, esse grau que eu vou falar aqui pra vocês de declinação, não é o grau lá do mapa astral, certo? Mas a partir do grau de declinação de um planeta, a gente tem ele estando, vamos falar assim, que aquele planeta pode estar sob o domínio do Sol, sob o julgamento do Sol, sob o controle do Sol ou não, certo? E um planeta que ele não tá sob o controle do Sol, ele tá fora dos limites da declinação, o que que significa? Que ele tem uma autonomia maior, uma rebeldia maior, e, ao mesmo tempo, é como se ele não estivesse iluminado direito. Então, muitas vezes, ele traz um pouco de confusão onde ele tá inserido. E qual que é esse grau de declinação? Então, pra ficar dentro dos limites de atuação do Sol, um planeta, ele tem que tá até, no máximo, 23 graus e 26 minutos, aproximadamente, de declinação, não é aquele número do mapa, tá? É outro número esse aí. É um grau de declinação de até 23 graus e 26 minutos, você tem a atuação do Sol, ele tá dentro dos limites. Fora disso, ele está fora dos limites, certo? Nem todos os planetas ficam fora dos limites, certo? O Sol, claro, nunca fica fora dos limites, porque a gente tá olhando de acordo com a incidência do próprio Sol. Saturno é muito raro, a última vez que Saturno ficou fora dos limites, eu nem sei, assim, foi muito, muito, muito tempo atrás. Se você for voltando aí, tentando encontrar isso, a gente, é muito difícil achar um registro dele fora dos limites. Netuno nunca fica fora dos limites. Júpiter fica raramente fora dos limites, mas é mais comum ainda do que Saturno. Agora, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte e Urano, é bem comum que eles fiquem fora dos limites, tá? Bem comum assim, não tão comum assim, não é todo mundo que vai ter planetas fora dos limites, mas isso, com certeza, vai afetar toda a sua personalidade. Eu acho até bastante poético quando a gente pensa no fato que Saturno nunca fica fora dos limites, porque, tipo, é a essência mesmo de Saturno, né? Nunca ficar fora dos limites, nunca sair daquela essência de restrição que ele tem. Agora, qualquer outro planeta, e Netuno também, né? Não sai dos limites, mas a gente brinca que Netuno, se saísse fora dos limites, a gente simplesmente não aguentaria, certo? Quando esses planetas estão em trânsito fora dos limites, eles já afetam bastante a gente. Agora, quando a gente tem planetas fora dos limites no nosso mapa, aí sim é muito mais importante. E a gente tem características completamente marcantes dessas pessoas que têm esses planetas assim. Por exemplo, a gente tem pessoas como Einstein, como o Cushkobain, certo? Tem muitos exemplos, muitas pessoas fenomenais e absolutamente diferentes, rebeldes e muitas vezes até de um jeito ruim também, certo? Porque tem um lado bom e tem um lado ruim dessa energia, como tudo na astrologia, como tudo na vida, né? A gente tem um lado bom e um lado ruim. Então, essas pessoas que têm os planetas fora dos limites geralmente costumam ser assim, pessoas muito fora da caixa, pessoas muito diferentes, pessoas que trazem consigo inovação, criatividade, rebeldia, tá? São pessoas que viram tudo da vez, são pessoas que não se enquadram nas normas e que não aceitam as normas propriamente ditas, da mesma forma que a maioria das pessoas aceitam. E aí, como é que esses planetas vão influenciar a sua vida, né? Se você tem planetas fora dos limites, cada um vai tomar algum tipo de proporção, cada um vai ter uma diferença na forma de agir e na forma dessa energia se concretizar no mundo, certo? Mas e aí, o que a gente faz com essa informação de planetas fora dos limites, né? Bom, primeiro, a gente tem que ver qual planeta que está fora dos limites, como que a gente descobre isso, certo? Para a gente descobrir no nosso mapa astral o que está fora dos limites, se a gente tem algo, né? Ou se a gente não tem. Segundo, a gente tem que descobrir qual que é a forma de atuação de cada um desses planetas quando está fora dos limites, certo? Então, assim, se Lua está fora dos limites, como que ela funciona? Se Mercúrio está fora dos limites, como que funciona? Bom, eu vou falar sobre isso agora lá na área de membros, para membros platina para cima. Se você quer acompanhar esse assunto, eu recomendo muito que você se torne membro do canal, ajude a manter esse canal funcionando, vai ser muito legal, porque eu sempre vou ter muitos conteúdos exclusivos para todo mundo lá. E eu estou aguardando todo mundo. Lá, a parte 2 vai estar com a sequência de tudo isso, né? De como que a gente encontra os planetas fora dos limites no nosso mapa, além de como a gente interpreta, né? Cada um dos planetas fora dos limites no nosso mapa. Então, vai lá para a área de membros, corre lá, que a parte 2 já está disponível. Se vocês quiserem fazer o mapa comigo e ver a interpretação mais personalizada, né? Desses planetas fora dos limites e como eles afetam a vida de vocês e tudo, entre em contato ou no meu site astroanonymous.com.br ou no meu e-mail contato arroba astroanonymous.com.br Lembrando que membros têm desconto em leituras comigo. Então, pode olhar aí o nível de membro, né? No caso, para acessar os vídeos exclusivos, tem que ser acima de platina ou platina ou patrocinador. Esses conteúdos astrológicos exclusivos. E se for o membro prata para cima, tem live de tarô, que é exclusivo também. Vídeos apenas de live de tarô exclusivos. Mas se você quer fazer seu mapa comigo, olha lá quanto de desconto você tem direito sendo membro, tá joia? Entra em contato no meu site. Aí você vai, na área de membro, me pedir o seu desconto que eu vou te dar um cupom para você fazer o pedido do seu mapa com desconto, certo? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Ajuda a divulgar muito para ajudar a manter o conteúdo aqui nesse canal que está ficando muito legal e eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu amei. Um beijo enorme para vocês.